Ah, o ouvidão Troll, você acha isso certo? A única coisa que eu não acho certo é você ficar entrando na minha casa sem permissão sua varia Não se faça de besta, eu sei muito bem o que você andou fazendo Eu tinha pego suas calcinhas emprestadas para um ritual voodoo, mas eu já ia devolver e... Não é dessa porra que estou falando, vem aqui fora Por que você não disse isso antes? Puta merda Troll, você pode me dizer o que é isso? Ora, Azila idiota, mas eu pensei que você já conhecesse ela Não se faça de besta, estou falando de você ter grudado um burrito na testa da Azuzila Azulcilla não alcançará burrito Azulcilla triste Ah, você precisa confessar que ficou engraçado Não ficou engraçado porra nenhuma Vai ficar ainda mais engraçado se ela tentar morder o burrito e morder o nariz dela Azulcilla? Troll, eu exijo que você tire isso da testa dela Azulcilla? Azulcilla machucar seu naricinho Azulcilla, Azulcilla? Ah, não disse que isso seria engraçado Por incrível que pareça, isso foi engraçado mesmo Azulcilla, Azulcilla? Obrigado.